Sejam bem-vindos, curta nosso canal oficial, e antes de mais nada aproveite, ative o sininho de notificação para ficar por dentro de tudo que está rolando na web. Deixe seu joinha e se inscreva agora mesmo. E sem perder tempo vamos para a notícia do dia. Cantor perde a vida com infarto fulminante aos 69 anos e fãs se desespera. A morte, sem sombra de dúvidas, afeta sempre muitas pessoas. Perder um ente querido pode deixar uma família triste por muitos anos. Isso se repete também quando uma personalidade pública acaba perdendo a vida. Nessa semana, por exemplo, um dos maiores cantores brasileiros acabou falecendo. Morreu o cantor Francisco Frias, de 69 anos de idade. Ele foi vítima de um ataque do coração. A morte foi confirmada nessa quinta-feira, 1 de novembro. A sua perda foi lamentada em todo o planeta, já que o músico era uma verdadeira referência nacional e internacionalmente. E aí, o que você achou? Deixe seu comentário. Agradecemos sua visita.